Olá Pianeiros, hoje vamos falar sobre desmontagem de um piano, você precisa desmontar um piano, não passa em uma porta e você não sabe como. Nesse vídeo eu vou te mostrar como desmontar, o que dá para desmontar e o que não dá para desmontar. Bora ver? Então Pianeiros, agora eu vou explicar para vocês como a gente vai desmontar todo um piano, o que pode ser desmontado. Esse piano nós vamos fazer o verniz, vamos fazer todo o trabalho dele. Então essa tampa aqui já foi desmontada essa peça, mas tem duas tramelas, a gente tira. Isso aqui é muito simples de desmontar, isso aqui é muito fácil, muito simples, a gente consegue resolver fácil, tá? Então, ó, aqui é fácil, ele só tem um encaixe aqui. Nossa, como é duro? Nossa. Nossa, meu Deus. Pronto. Às vezes está um pouquinho duro porque ele fica muito tempo, né? E pega uma certa umidade, tá? Então, o que é simples de fazer? Desmontar essas peças é fácil. A mecânica é fácil, nesse caso, algumas só tem só duas, outras são quatro, né? Essa aqui é quatro, tá vendo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai desmontar, a gente vai tirar a mecânica, tá bom? Tá vendo? Como é que funciona? A gente vai tirar a mecânica. A mecânica vai ser toda reformada, toda feita nova, né? Vamos trocar essa marteleira. Tá vendo? Então, a gente tira a mecânica. Olha como é fácil de tirar, né? Vamos tirar, vamos colocar aqui junto com as peças. Esperando, a gente vai fazer a mecânica, vamos fazer todo esse trabalho, né? Tá vendo? Eu aconselho sempre, ou você coloca, tira, coloca dentro de um cliente, onde vai ficar todas as peças dela, né? Tá? Vou pegar uma chave de fenda aqui, vamos tirar essa peça. Ó. Né? Para vocês poderem entender. Tirar essas duas peças. Olha só como é fácil desmontar um piano. A gente desmonta tudo. Tá. Aqui, a gente tem que desmontar essas peças aqui, porque a gente vai desmontar ela toda, entendeu? Então, a gente vai desmontar o piano todo, até o tabuleiro, né? Então, a gente vai ter que fazer assim, ó. Desmontar tudo. Desmontar. Desmontar. Olha só que diferença o que a gente faz, né? Geralmente, a gente vai desmontando todo esse piano. Desmontando tudo, né? Vamos fazendo toda a desmontagem. Na realidade, muitas vezes a gente precisa tirar. A gente tira, no caso, esse tabuleiro, né? Esse tabuleiro dá para tirar, né? Então, a gente não precisa desmontar tudo isso aqui, né? Tá vendo? Ele é tecla de marfim. A gente não precisa desmontar. Vamos colocar aqui. Tá vendo? Então, aqui para tirar, no caso, essa parte, se você for desmontar o seu piano para passá-lo lá na sua casa, o que você vai ter que desmontar? Você vai ter que desmontar, mas você vai deixar o teclado, tá bom? Então, ó. Desmonto aqui. Tira essas travas daqui de baixo, isso aqui é fácil de tirar. Qualquer cliente, a maioria dos clientes, eles sabem desmontar, ó. Você tira facinho, ó. Olha como é fácil de tirar, né? Então, vamos colocar ele aqui, no caso, né? Colocar ele aqui. Vamos lá. Eu não vou desmontar. Se você quiser desmontar aqui, no caso, tá vendo? Aqui vai trocar todos esses filtros que estão desgastados, mas se você quiser desmontar o tetelaio, para desmontar essa parte, tudo bem. Agora, se você quiser desmontar para passar em uma porta na sua casa, Aí você vai ter que tirar essa parte e o braço. Espero que ele não seja colado aqui. Será que é colado? Acho que não é colado, não. A gente vai dar uma olhada. Só que nós vamos ter que tirar essa parte aqui, ó. A maioria dessas partes tem alguns pianos, tipo o Bexton, que ele encaixa aqui, então ele não tem parafuso aqui embaixo, você só empurra ele. Esse aqui, provavelmente, ele tem parafuso aqui embaixo, ele travando, né? E aqui em cima tem esses dois parafusos. Então, nós temos que deitar ele no chão, porque a gente vai parafusar por baixo. Então, eu tenho um tombador, é aquele tombador ali, a gente vai tombar o piano, né? Só que antes disso, eu quero desmontar essa parte aqui, para ser um pouquinho mais fácil. Deixa eu pegar o meu carregador aqui, para pegar o... Para a gente desmontar essa parte aqui, né? Bora! Aqui nós já tiramos essa parte. Vamos colocar aqui, já está aí carregando. Estamos sem bateria. Então, é isso aqui, ó. Nós vamos tirar essa parte aqui, ó. Uma coisa a menos. Nesse caso, para transportar, às vezes é importante tirar a parte de cima. Agora, nós vamos tirar ali. Vamos tombar o piano. Então, é isso, olha. Aqui, vocês podem ver só que eu tombei o piano, né? Eu tombei, no caso. A gente vai ter que tirar isso aqui, para tirar esse tabuleiro. Se você quiser carregar lá na sua casa, o piano, no caso, você vai ter que fazer isso. Aí, você pode tombar no chão, né? Aqui, a gente tem que tirar essa arruela aqui, essa porquinha, né? Para desmontar, porque na hora que a gente tirar esse tabuleiro, ele vai prender, né? Nós temos que tirar essa parte. Geralmente, ele tem um parafuso aqui. Tem muitos pênaltis que tem. O parafuso está aqui dentro, ó, tá? Então, o parafuso está aqui dentro, que fica preso, né? Ó, se você conseguir ver, o parafuso está aqui dentro. Ele fica lá dentro, ó. Alguns, eles são debaixo aqui do... Debaixo da rodinha. Aí, às vezes, você tem que tirar a rodinha, tá bom? Então, aqui, no caso, vou pegar uma chave de fenda um pouco robusta. Para ver se a gente consegue tirar, se ele está com a chave... Boa! Ó, aí, tem que perder força mesmo. Deixa eu pegar uma chave de fenda mais robusta ainda, porque ele está duro. Está bastante sujo aqui, a gente tem que ir tirando a sujeira da frente, né? Agora vai. Está vendo? Você tem que ter uma chave de fenda um pouco, né, robusta para poder fazer isso. Porque os parafusos são duros e grandes, né? Então, ó. A gente tira essa daqui. Logicamente, uma chave de fenda desse tamanho, você não vai conseguir tirar esse parafuso aqui, né? Está vendo? Esse parafuso aqui é muito grande. Aí, você tem que arranjar uma menor. Uma menor, ó. Aí, você vem e solta aqui. Está vendo? Olha aqui, você consegue tirar ela aqui direitinho. Ótimo! Tirei essa só daqui. Aqui, quando você for tirar, ela tem o parafuso. Só que você vai tentando tirar. Se ela estiver enroscando aqui qualquer coisa, aí você vai soltando lá até ela desenroscar. Está vendo? O console já foi. Aqui nós temos agora o acesso ao tabuleiro, né? Agora, aqui nós temos acesso ao tabuleiro. Então, nós vamos conseguir agora... Vamos tirar esse parafuso que está aqui dentro. Mas depois ele cai, né? Vamos tirar desse lado. Olha como é que ele está aqui dentro. Está bem sujo aqui dentro, viu? Bastante sujeira. São anos e anos que estão aí e o pênu não é desmontado, né? Olha aí, olha. Aí a gente vai soltando. Mas tem uns que são de baixo aqui. A gente tem que tirar a rodinha toda para depois, né? Mas a maioria tem. Tem algumas que não tem, mas a maioria tem. Tem que ver como é o funcionamento dela, né? Olha aí, olha aí. Aí aqui a gente consegue desmontar o pênu. Olha lá. Já tirei o tabuleiro, está vendo? Então, para fazer o verniz tem que fazer toda essa desmontagem, né? O pênu tem que estar todo desmontado. Tem que estar todo em ordem para ficar um serviço bem feito, né? Vamos colocar aqui no canto. Guardar esses dois parafusos. Agora, a gente vai ter que dar um jeito de desmontar esse daqui, tá? A gente vai desmontar essa peça, porque senão a gente não consegue tirar o tabuleiro, né? Olha. Consegue tirar o tabuleiro. Vem aqui a porquinha, vem até em cima, né? Olha lá, já saiu. Agora a gente consegue limpar aqui, ó. Coloca de volta, né? Tudo tem que colocar de volta. Então, é isso. Para vocês poderem entender como é que funciona. Eu gosto de tirar essas peças aqui, mas não há necessidade. Se você for desmontar só para passar em uma parte, não há necessidade, tá? Não há necessidade de desmontar isso aqui tudo, mas como está aqui, está mais fácil, né? Isso aqui eu vou desmontar. Tirar tudo isso aqui. Tirar essa régua toda. E aí nós iremos vir aqui, vamos retirar isso aqui, ó. Vamos desmontar tudo isso aqui. Vamos desmontar essa outra aqui. Porque tudo que você tiver que fazer, você tem que fazer os dois lados, né? Você vai ter que desmontar, tem que desmontar os dois lados. Você tem que tirar um, tira o outro lado também. Então, não tem como, né? Não pode ser só um. Pronto. Às vezes, às vezes, tem alguns pianos que tem um parafuso aqui, tá? Para segurar essa parte. Esse aqui não, é só encaixe, tá vendo? Às vezes, tem um parafuso. Agora, nós vamos ver se está saindo. Ó, saiu já. Agora, eu vou precisar de uma ajuda do Leandro. Então, no caso, você está vendo só aqui que nós vamos tentar, vamos tirar essa peça, vamos ver se ela está colada ou não, tá? Vamos ver como é que está essa peça aí. Olha, tem que ter uma chave de fenda robusta, uma chave de fenda grande, né? Vamos ver se ela está colada. Aí, ó. Pronto, já tiramos essa aqui. Agora, ela é colada, tá vendo? Essa aqui, ela não sai. Ela não sai, ó. Essa aqui é colada. Não importa o que você faça. Essa aqui, ela vem uma cola aqui, então não tem como a gente tirar. Mas você vê só que o piano ficou bem menor. Então, tem alguns pianos, a gente pode até realmente descolar aqui. Vir com formão aqui, é aqui dentro, ó. Vem com formão aqui e descola essa parte. Tem alguns lugares que você não vai conseguir entrar com ele. Aí, você vai ter que fazer isso, não vai ter jeito, tá bom? Isso aí é só para vocês verem. Mas se você tirar esses parafusos, não é todos os pianos que aqui é colado. Alguns, isso aqui é descolado. Aí, você consegue diminuir. É o máximo que você consegue diminuir, tá? Tirar essa pedaleira. Isso aqui não sai, isso aqui é colado. Todos, todos os pianos, esse aqui é colado. Raramente, tem alguns, mas não são originais de fábrica. Geralmente, alguém faz. Coloca parafuso passante e aí eu desmonto isso aqui. Mas, geralmente, você vai descolar essa parte. Esse aqui realmente não sai, ó. Tá vendo? Ele não sai. Eu vou preferir não mexer. Eu não vou preferir não descolar. Porque eu não sei para onde vai. De repente, vai para um lugar onde não precisa tirar isso, né? E aí, a gente consegue carregar assim já aliviado. Mas, se você tirar isso aqui e o piano for de lado, você consegue colocar ele dentro do elevador. Consegue passar por uma porta, né? Só para você ter mais ou menos uma noção, tá bom? Aqui não tem como. A gente vai ter que manter ele colado assim, né? Mas, é possível descolar esse daqui. Realmente, você pode carregar o piano de lado, né? Para levar no elevador. Passar numa porta. Às vezes, a porta é mais fina. E aqui você consegue. Ou fazer uma curva. Às vezes, o tabuleiro pega. Você consegue tirar, tá? Então, eu queria mostrar para vocês como é que desmonta o piano. Não dá para você tirar essa parte de cima. Tem essa chapa. Isso aqui não tem como tirar. Não é assim uma coisa tão simples, tá? Então, isso aqui não pode mexer, tá bom? Só para você ter mais ou menos uma noção. A gente vai retirar essa pedaleira. Mas, a pedaleira até o de menos, né? Mas, dá para tirar. A pedaleira também. É bem simples. São parafusos embaixo. E está resolvendo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Vamos conversar aí no canal. Até a próxima!